E aí DJ 2R, valeu DJ LC, valeu Lintinho, valeu DJ LD, é a tropa do Martins, ó, não tem jeito, hein, não tem jeito, hein As nóis em a cama, os alemão tem medo, soco do chumigão, é só moleque bom de dedo As nóis em a cama, os alemão tem medo, soco do Martins, é só moleque bom de dedo Ô como é que o bloco do Martins tá, o Adidas no pé, no peito um crocodilo, pistola na cintura, seu pentão de 30 tiros A coral da ardia, a família tá bem, isso vale bem, mas curtilo de nota de 100 Perfume exalando, relógio e cordãozão, mas se precisa na guerra, esteja lá no chão Tropa do Fugigão, que vem representando, melhor nem duvida porque a bala tá voando É só moleque doido, pique faixa de gás, enquanto um recarrega, o outro joga granada Não é por nada não, aqui o bom de marola, tem que respeitar a tropa do Fugigão, é foda As nóis em a cama, os alemão tem medo, soco do Fugigão, é só moleque bom de dedo As nóis em a cama, os alemão tem medo, soco do Fugigão, é só moleque bom de dedo Ô como é que o bloco do Martins tá, o Adidas no pé, no peito um crocodilo, pistola na cintura, seu pentão de 30 tiros A moral dá em dia, a família tá bem, isso vale bem, mas curtilo de nota de 100 Perfume exalando, relógio e cordãozão, mas se precisa na guerra, esteja lá no chão Tropa do Fugigão, que vem representando, melhor nem duvida porque a bala tá voando É só moleque doido, pique faixa de gás, enquanto um recarrega, o outro joga granada Não é por nada não, aqui o bom de marola, tem que respeitar a tropa do Fugigão, é foda É porra, é o trem, me pica